Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 20 anos Faz bastante tempo mesmo, sei quem comentou aí outro dia, né? Tô velho, cabelo branco E hoje estamos aqui com um vídeo bem bacana, bem especial, pra falar sobre um sistema Que eu tô aqui com uma cópia de uma das versões, que é o Diário de Sistema Por que que esse vídeo ele é especial? Essa é a parte 1, ele vai ser dividido em duas partes, tá bom galera? Essa primeira parte é pra falar sobre o sistema, sobre a origem dele E a segunda parte é o gameplay, igual eu fiz com o Anos de Pesadelos Então só recapitulando, primeiro nós tivemos o Anos de Pesadelos, que foi um jogo do Lucas Dantas Que surgiu a partir de coisas que surgiram aqui no canal E jogo solo, gostei muito, fiz um gameplay, tô aí aguardando a versão final, Lucas E fiquei bastante feliz esses dias, né? Conversando bastante com o Carlos Castilho Grande Castilho aí, que tá desenvolvendo o sistema Também, tanto pra grupo, quanto cooperativo, quanto solo Que ele fez uma mistura que me chamou muito a atenção Então, o que que é o Diário de Sistema, esse joguinho aqui? Essa versão que eu tenho aqui impresso é a versão 1 Depois ele me mandou mais duas versões Que tem alguns esclarecimentos nas regras e tudo mais Que eu vou usar essa versão já com as regras esclarecidas Ele é um jogo que o Carlos Castilho, ele misturou algumas ideias Primeiro, ele pegou a regra básica, as regras básicas do Shotgun Diaries Que quem acompanha o meu canal sabe que é um jogo que eu tenho um carinho especialíssimo Que dá pra fazer muito hack legal Então tem adaptações de Shotgun Diaries pra Alien Pra Star Wars Pra super-heróis E ele fez esse agora, que é um medieval Um outro jogo do mesmo criador, que é o John Wick, que é o 7th Sea E também pegou algumas mecânicas do God Saves the Queen Que é um jogo escrito pelo Júlio Matos Apesar do nome em inglês, é um jogo bem tupiniquim, bem brasileiro E o Carlos teve a brilhante ideia, e brilhante mesmo Achei sensacional De misturar isso com o Mephik Game Master Emulator Só que ele pegou a ideia do Mephik E encaixou as mecânicas do Shotgun Diaries Então é muito legal Então nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como são essas mecânicas Tá bom galera? Então ele é um sistema medieval Você tem 7 arquétipos de personagem 7, ele não chama de arquétipos, deixa eu ver como é que ele chama É arquétipo de aventureiro Então você pode jogar com um guerreiro, um ladino Um mago, um clérigo, um halfling Um anão ou um elfo Esses são os 7 tipos de personagem que você pode jogar Como se fosse classes Aí já vem a primeira mudança que eu achei muito legal Que o castigo fez Que todo personagem você tem um arquétipo principal E dois arquétipos secundários Que eles funcionam de forma diferente Isso é legal porque dá pra customizar bastante o personagem Dá pra você fazer um guerreiro Que tem alguma coisinha de mago, por exemplo Isso é muito massa Porque ele mantém o lance old school As classes, guerreiro, ladrão, elfo Lembra muito os jogos clássicos de fantasia medieval Só que com essa customizada você consegue fazer personagens bem exclusivos E como é que funciona? Todo personagem ele tem uma facilidade Algo que ele sabe fazer bem Por exemplo, o guerreiro Ele tem facilidade com coisas que envolvam proezas físicas e manejo de armas Então toda vez que ele tem uma ação que ele pode usar essa habilidade Ele joga 4 dados Se cair 6 em pelo menos um deles É favorável pro guerreiro Se for um jogo em grupo Quer dizer que o jogador pode Continuar a cena Da melhor forma que ele achar possível E se não cair 6 Na verdade acontece Um cenário que não é legal Acontece tipo o pior possível Essa é a mecânica básica O ladino Tudo que tem a ver com furtividade Escalar a parede Abrir Abrir portas Abrir trancas E tudo mais Lança 4 dados O mago Tudo que tem a ver com feitiços Contra feitiços Rituais 4 dados Então cada arquétipo tem o seu conjunto de dados Que joga E as suas habilidades Só que tem esse lance de conceitos De arquétipos primários e secundários Isso é muito legal Então, qual que é as regras? As regras são basicamente as mesmas do shotgun Você sempre vai enfrentar um risco Então se a situação Ela oferece algum risco Você rola dado De acordo com o arquétipo do seu personagem Se não tem risco Não rola dado Agora mesmo se tem risco Mas o arquétipo do seu personagem Não cabe dentro daquela situação Ele não rola dado Isso é bem legal também É bem específico Armas e armaduras conferem bônus Então quando você está usando uma arma Em vez de você ter sucesso só com um 6 Você tem sucesso com um 5 e um 6 Se é uma arma mágica Uma armadura Alguma coisa extra Aí você ganha dois pontos de bônus Então 4, 5 ou 6 Também seguindo a regra do shotgun Aí tem alguns conceitos Que também vem Que é o conceito de pontos heróicos Todo o grupo de personagens Tem o chamado reservatório de heroísmo No começo da aventura Cada personagem rola 4 dados Cada 6 que cair Ele é um ponto Desse reservatório de heroísmo Que é como se fosse uma reserva de dados Que o jogador pode pegar Em momentos de necessidade Que vão sendo gastos Até acabar E aí ele segue basicamente As mesmas regras do shotgun Vamos para a parte de simulação de mestre Como que o Carlos Castilho resolveu isso Primeiro o Carlos ele pegou O conceito do fator de caos No MIF O fator de caos Ele é Uma medida Que vai de 0 a 10 Mas na verdade vai de 4 até 10 Que ele mede o quão Aleatório A cena foi Quanto maior o fator de caos Quer dizer que mais confuso Mais complicada Foi a cena E conforme vai complicando Vai aumentando o fator de caos O Carlos ele pega esse conceito Ele também tem um fator de caos Só que esse fator de caos Ele vai de 1 a 6 Só que ele começa em 4 Esse fator de caos Ele determina quantos dados Eu vou rolar Para consultar o meu oráculo O que é o meu oráculo É a mecânica do jogo Que vai me dizer Resposta para perguntas Que geralmente eu faria para o mestre Geralmente em sim ou não Então o fator de caos Começa em 4 Então você tem 4 dados Você faz uma pergunta Que possa ser respondida Como sim ou não E joga os dados Se algum desses dados Caiu o número 6 Quer dizer que a resposta é sim Se nenhum caiu o número 6 Quer dizer que a resposta é não Olha só que louco isso O Carlos foi muito bom O Carlos foi legal O Carlos foi sensacional E como se não bastasse Se só fosse isso Já ganharia o meu voto Muito fechadinho Muito fechadinho mesmo Essa mecânica Só que o Carlos Ele deu um passo a mais Que ele fez a tabela do destino O que que essa tabela do destino Ela diz Ela dá mais dados Ou menos dados Se a pergunta for provável Improvável Muito pouco provável De jeito nenhum Então por exemplo Se eu faço uma pergunta E é uma coisa muito provável Além desses 4 dados Do fator de causa Ou o valor que tiver Eu jogo mais 2 dados Então aumenta a chance Da resposta ser sim Isso foi muito legal Também posso ter resultados excepcionais Tudo mais Muito fechadinho Recomendo demais O Carlos também fez uma tabela Para determinar o foco De um evento Por exemplo Toda vez que você Joga os dados Do fator de causa E cai Se dois dados Pelo menos Rolam o mesmo número E esse número é menor Que o fator de causa Acontece um evento Aí você rola Nessa tabela aqui Que é o foco Do evento Para te dizer Que tipo de evento Que foi Se foi um evento Distante Se foi um evento Que vai movimentar a trama Se é algo Que vai fechar a trama E depois tem uma série De tabelas Que são aqui Ação Evento E tem aqui também Que é o sujeito Do evento Que ele ajuda A você montar Esse evento Quem que está Participando Quem que é O responsável Então Essa é a mecânica Galera Eu não falo Que eu vou passar o jogo Porque quem está Desenvolvendo é o Carlos Então Quem Quem quiser conhecer o sistema Entre em contato com ele Eu deixo uma mensagem Aí no vídeo Que eu acho Que ele vai ficar super feliz De enviar para vocês Fazerem um playtest Aí É Agora falar um pouquinho Do que eu achei Do sistema É Eu acho que Por estar nessa fase Está na versão 0.3 Ou seja Já teve três versões Eu acho que está muito fechado Esse sistema Eu acho que ele precisa De muito pouco Na verdade Acho que na mecânica Carlos Ele não precisa de nada Ele está muito fechadinho E está muito bom Eu não sei se é porque Eu tenho muito carinho Pelo Shotgun Diaries É um sistema Que eu acho Que para RPG solo É simplesmente perfeito E você pegou isso muito bem E juntou com o MIFI Que é o meu sistema solo favorito Está muito fechado A única coisa Que eu acho É Realmente essa apresentação Principalmente na parte De como usar Os arquétipos Primários e secundários Não acho que tem que mudar Nada não Só dar um exemplo Por exemplo Para ficar um pouquinho Mais claro Que eu fiquei Um pouco confuso Na primeira vez que eu li Depois eu reli várias vezes E acabei Ficando sem dúvida Mas eu acho que Se você der um exemplo Dessa mecânica Só dessa De como funciona Os arquétipos Nessa questão do primário E secundário O resto está muito fechado Eu recomendo que você Mantenha isso Com pouco texto mesmo Assim sendo bem direto A questão dos pontos heróicos Está muito legal O chamado da aventura Que é uma mecânica Que o Carlos colocou aqui Que é assim Você é um herói Então o tempo todo A aventura está te chamando E como é que isso funciona Toda vez que vai aumentando A cada dia Esse chamado da aventura Aumenta em um ponto E isso diminui Em um ponto Essa reserva De heroísmo Que o grupo tem E logicamente Com o passar do tempo Essa reserva acaba E os personagens Eles precisam ir atrás De mais Então é um fator É uma mecânica Que movimenta Os personagens Isso é muito legal Que é uma coisa Que também vem do shotgun Que eu acho que Foi muito bem aproveitado É isso galera Então esse é um jogo solo De fantasia medieval E eu só vou montar A primeira cena Aqui Só que o gameplay Para esse vídeo Não ficar muito longo Porque eu acho O gameplay desse jogo Vai ser um pouquinho Mais longo Vai ter mais de 30 minutos Então agora Eu só vou montar a cena Então eu montei Dois personagens Vou falar quais são Primeiro eu montei O Alistair Que ele é um clérigo Então o arquétipo Principal dele é um clérigo O que o clérigo faz O Alistair Ele rola 4 dados Tudo que envolve Curas Ou expulsar Mortos-vivos Então quando São situações assim Ele tem 4 dados Para lançar E como Arquétipos secundários Ele é um guerreiro E ladino Ou seja Ele também pode usar Alguns dados De heroísmo Para manejo De armas E tudo mais Ou para coisas Mais furtivas Então ele é um personagem Complexo E tem uma personagem Que é uma guerreira Que é a Dracarys Que é a minha guerreira Ou seja Ela tem 4 dados Para tudo que tem a ver Com purezas físicas E armas Só que ela também Ela tem habilidades De ladina E de marga Ela é uma guerreira Que tem uma certa afinidade Com a magia Então esses são Os meus dois personagens Eu vou Criar minha cena inicial Utilizando Um documento Que eu tenho aqui Galera Que chama Mil e uma Fantasias de aventuras Que é só uma linha Ele numera De um até mil E ele dá um plot Por exemplo Eu vou pensar no número aqui Não vou nem lançar dado Eu vou pensar no número 84 Eu vou consultar a referência 84 Vamos ver o que está escrito aqui Eu não faço ideia Eu nunca usei esse documento antes Psionic Monsters Have joined together With one Man's magical beast Então olha só Qual que vai ser o meu plot O Alistair E a Dracarys Eles são envolvidos Com esse plot Monstros com poderes psíquicos Se juntaram Com um ser mágico Extremamente poderoso E juntos eles estão criando Muita confusão Em toda a superfície do mundo E estão escravizando Muitos povos Estão criando Um império de terror Então esse é o meu plot Que vai ser o do meu gameplay Então o Alistair E a Dracarys Que são guerreiros Aí experimentados Eles estão com o firme propósito De de alguma forma Impedir esse exército Feito por monstros psíônicos Monstros com poderes Relacionados à mente E mais esse incrível ser mágico Que eles não sabem o que é Nem eu sei o que é ainda Eles vão tentar impedir isso A cena vai começar neles Numa estrada Imaginando uma floresta E eles estão indo de encontro Ao posto avançado Desse exército das trevas E eles vão tentar Obter o máximo de informação possível Pra tentar achar alguma fraqueza Que eles possam explorar Então é isso Eu vou resgatar isso No vídeo do gameplay Que eu pretendo gravar ainda amanhã Ou quem sabe hoje ainda mesmo Mas por enquanto é esse aí Então esse é o Diário de Sistema Fiquei bem feliz Já é o segundo jogo Que surge a partir do nosso canal E esse tá bem fechado Faz um layout bacana aí E já solta na praça Tá muito bom mesmo Bom galera É isso aí Essa foi a parte 1 Então vejo vocês na parte 2 Com o gameplay de Diário de Sistema Tchau Tchau